Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Comunicado a respeito da saúde de Dom Henrique Soares, o Bispo de Palmares, Pernambuco, foi entubado. Segundo uma nota enviada pela PASCOM, da Diocese de Palmares, Dom Henrique Soares foi entubado. Ele está internado no Hospital Memorial São José, em Recife, e segundo a nota, nesta quinta-feira, dia 16 de julho, após uma análise dos exames, a equipe médica decidiu entubar Dom Henrique Soares da Costa, que encontrava-se dispneico e desaturado no seu quadro respiratório. É um termo médico, inclusive. O procedimento foi necessário para melhorar a capacidade respiratória. Dom Henrique aceitou bem, tranquilamente, consciente, e enfrenta com serenidade uma profunda espiritualidade toda a situação. Continuemos em oração por nosso pastor diocesano. Qualquer atualização divulgaremos pelas redes sociais oficiais da Diocese de Palmares. Inclusive, sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós, disse a nota da Diocese de Palmares, através da Pastoral da Comunicação. Nós continuamos também aqui, rezando bastante pela melhora, pela saúde de Dom Henrique Soares. De outros bispos também, que estão passando por problemas semelhantes. Nós estamos aqui rezando, gente. Estamos aqui em oração, pela saúde de todos. E, a qualquer momento, nós vamos emitir uma nota no Ocenoticias, assim que a Diocese de Palmares emitir uma nota oficial, um comunicado, nós vamos replicar no nosso site, ocenoticias.com.br, bem como nas nossas redes sociais. É um momento de muita dificuldade, de muita tristeza, porém, temos que continuar firmes. Eu trago uma mensagem aqui para você, de continuar firme, de continuar rezando. Não importa a dificuldade que você esteja passando, a dificuldade que nós estamos vendo, a situação de saúde de pessoas queridas, como o Dom Henrique Soares, requer que nós continuemos rezando aqui. A saúde de muitos bispos também, de pessoas que estão doentes. Nós temos que rezar, temos que rezar bastante. Rezarmos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por todas as pessoas. Por todas as nossas pessoas. Porque é um momento muito complicado. E a perseguição aos católicos continua. Continua. Ela não quer saber se estamos doentes, se nós estamos tristes, etc. Ela continua. Além de tudo, ainda temos que continuar lidando com a perseguição anticatólica, sistemática, que vem ocorrendo contra os católicos. Por isso que eu falo que nós estamos em uma situação muito difícil. Muito difícil. Mas nós temos muita confiança no Senhor. Muita confiança no Rosário, em Maria, que nós vamos, no caso, passar por tudo isso. Por tudo isso. Continuamos aqui com muita fé, firmes na novena, como eu falo nos meus vídeos aqui. E continuamos. Como diz, inclusive, o meu grande amigo, Padre Leonardo Wagner. Se rezando já é difícil, imagina se nós não rezarmos. Imagina se nós pararmos de rezar. Olha só, ficaria mais difícil ainda. Mas eu achei impossível segurar toda esta situação que nós estamos vendo, que nós estamos sendo atacados, que nós presenciamos aí de pessoas que estão doentes, pessoas queridas aí, que estão aí nesta situação, bispos conhecidos nossos, padres, amigos, familiares, pessoas. Aí, né? Ficaria muito mais difícil, gente. Muito mais difícil. Continuamos aqui, nossa luta diária, nossas orações, pedimos para que o Senhor nos ajude. e pedimos pela saúde, pelo estado de saúde de Dom Henrique Soares. Coloque isso em sua intenção, de Dom Henrique Soares e de outros bispos que também estão enfrentando esta situação. Por exemplo, Dom Vladimir, lá de Colatina, Espírito Santo, também foi diagnosticado com esta doença. Algo muito complicado. Estamos em uma situação muito complicada mesmo. Enfim, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Enfim, ontem foi um dia muito triste. Eu quero compartilhar com vocês isso daí. Ontem já gravei um vídeo falando de uma situação que ocorreu aqui, conosco, sobre uma censura que nós tivemos. agora mais uma outra situação complicada, mas continuamos firmes, gente. Firmes, firmes na fé. Vamos continuar rezando. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, se inscreve, faça parte. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Tá bom? Interaja aqui conosco, se você chegou agora. E siga-me no Twitter, se você precisar falar comigo, twitter.com.br Ribeiro Católico, no Instagram, instagram.com.br Observatório Católico, no Telegram. Nós estamos no Telegram, gente. É muito importante também que você passe a seguir a nossa comunidade no Telegram. Tá bom? Nós estamos abrindo mais janelas para que a informação que nós passamos por aqui, no nosso trabalho, possa ir para a frente. Nós vamos continuar trabalhando aqui e conto com a sua oração. Oração por este apostolado, por este cara aqui que vos fala. Vamos continuar firmes. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, até breve.